interior e mundana. Maiores homenagens são as que devemos prestar reverenciando seus atos de bondade e caridade. Apenas para completar as conexões e reflexões, em 1857, em 18 de abril, em Paris, na França, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, Marco Histórico na Vida da Doutrina Espírita. Em 1859, Frederico Peiró nasce na Espanha, após dois anos do nascimento oficial do Espiritismo. Em 1915, desencarna Frederico Peiró na cidade de Sacramento, com seus 56 anos, bem vividos no amor fraternal e no bem comum. Frederico Peiró recebeu inúmeras homenagens no dia do seu desencarne, porque era um industrial e comerciante progressista e também porque era um homem de bem, no exemplo do amor ao próximo pela caridade. É muito importante que nós possamos contar atualmente sobre a atuação de Frederico Peiró em Peirópolis, através das psicofonias, psicografias e, inclusive, literalmente falando, através da sua materialização para nós. Bem-vindos. Excelente. E aí E aí Obrigado.